A gente vai falar agora sobre a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa que começou aqui no Piauí. A primeira etapa chegou ao percentual de 95,79% dos animais vacinados de todo o estado. Há expectativa de percentual parecido aí nesta segunda etapa a fim de que o Piauí não tenha mais necessidade de vacinação. Vamos acompanhar na reportagem. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa no Piauí começou neste mês de novembro com o objetivo de imunizar bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade. O produtor tem até o dia 15 de dezembro para declarar e atualizar o cadastro que pode ser feito pelo site da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, ADAP, que é vinculada à Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária. A ADAP iniciou agora no mês de novembro a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa. Lembrando que esse período do dia 1º de novembro ao dia 30 é o período para a vacinação do rebanho, que essa campanha vai abranger os animais bovinos e bubalinos de 0 a 2 anos e temos até o dia 15 para realizar a certificação da vacinação desses animais. O produtor já está bem consciente, tendo em vista que a ADAP já caminha para a zona livre sem vacinação. Já é uma meta que a gente já está empenhado há muito tempo, o produtor vem cooperando. É importante que o rebanho do Piauí seja vacinado acima de 90% com vistas no rebanho livre da febre afitosa sem vacinação. Há um total de 667.500 animais com idade entre 0 e 24 meses em todo o estado que deve ser vacinado. Na Unidade de Sanidade Animal e Vegetal de Parnaíba, USAVE, há uma expectativa de vacinação de 4 mil animais. A certificação é a comprovação da vacina. Se o produtor vacina e não vem certificar, para a gente ele continua como inadimplente. Então é muito importante essa certificação para que o produtor possa emitir GTA da propriedade, para que possa emitir a ficha sanitária, que é o documento exigido na Conab, na compra do milho. Então é muito importante a certificação da vacinação. No ano passado, foram 93% do rebanho vacinado. E este ano, com o compromisso de aumentar o percentual, será possível comprovar para o Ministério da Agricultura que o estado do Piauí fez a sua parte e pode entrar na classificação de livre da febre afitosa sem vacinação. Para reforçar os produtores que não deixem de vacinar, até mesmo para repassar a segurança na hora do consumo. A febre afitosa tem grande impacto social e econômico, porque traz prejuízos com relação à produtividade dos rebanhos, acarretando a diminuição na rentabilidade da agropecuária e no comércio. Daniel, essa é uma boa expectativa para o rebanho, para os produtores de animais aqui no estado do Piauí. Houve um avanço de 95,79% de vacinação, essa é a primeira etapa. E isso é um dado bastante animador, porque o limite que é colocado, uma meta de 90%, e o Piauí tem avançado. Isso significa que com o esforço dos criadores, provavelmente em 2024 ou mesmo em situações diferentes, em 2025 não haverá mais necessidade de vacinação do animal com relação à febre afitosa. Pelo menos tem uma expectativa, é muito grande, que em 2024 esse dado, essa realidade seja encerrada, não havendo mais necessidade para que o Piauí seja um estado livre da febre afitosa, sem vacinação, ou seja, falta muito pouco. E grande responsabilidade tem os criadores e o governo do estado nesse incentivo. Vamos torcer para que todas as partes façam os seus papéis nesse combate e erradicação à febre afitosa aqui no estado do Piauí. E aí